Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos para mais uma notícia. A ator Jadson Pacheco perde a vida aos 33 anos. Ele havia pedido ajuda aos fãs recentemente. O artista chegou a pedir ajuda nas redes sociais aos seguidores para custear um tratamento no hospital. Alguns artistas em condições financeiras difíceis costumam fazer campanha nas redes sociais para conseguir fundos para custear algum tratamento de alguma doença. Esse recurso já foi usado por várias celebridades, sendo um dos casos mais recentes o ator Marcos Oliveira, que deu vida ao personagem Bey Sola em A Grande Família. O ator Jadson Pacheco morreu aos 33 anos, pouco tempo depois de ter pedido ajuda para uma vaquinha online. O objetivo da campanha era o tratamento. O homem era conhecido por trabalhar com entretenimento adulto e estava internado em um hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele faleceu neste último sábado, dia 9 de julho, e segundo o jornal The Sun, a causa da morte ainda não foi confirmada. Já internado, o ator havia feito sua última postagem no Instagram, explicando aos seus seguidores que estava com problemas renais. O rapaz chegou a deixar o link da vaquinha eletrônica. Olá pessoal, preciso de ajuda para quando eu me recuperar da minha lesão. Acordei muito doente e finalmente fui ao hospital. E minha função renal estava em 21%, entre alguns outros problemas. Mas os rins eram os mais graves, disse ele. O ator já havia explicado publicamente durante a entrevista sobre os problemas que ele tinha com o vício. Além de ajudar no tratamento médico, a campanha ajudaria o rapaz em outras áreas, como um lugar para poder morar. A sua trajetora no entretenimento para o público adulto teve início no ano de 2013. Valden Woods, um dos diretores do ator, fez questão de se manifestar e lamentou a perda de Jason, conhecido no meio como Randy. O diretor disse que conhecia o ator há quase uma década e ressaltou que ele sempre foi uma pessoa legal. O homem frisou que sempre se divertiu muito quando estava em sua companhia, no set de filmagem. E se despediu deixando clara a tristeza, na mensagem escrita na web. E é isso aí pessoal, isso foi mais um vídeo e até a próxima.